Música 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 De eerste in beeld al Já, isso é esse peixe, eu acho. Já, já. A briga, agora. Agora eu vou. Já. Boa noite. Boa noite. Mãe. De damas. o que vocês estão vendo? Não, 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 não. Vale. Tem uma boa ponta, mas... Tem um ponto que não está o direito. É isso mesmo. Eu vou deixar de ponta para ficar aqui. Você tem um ponto de boas para ir embora. Você tem um ponto de boas para ir embora. Você tem um ponto de boas para ir embora. Oh, 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 oh. Bom dia! Bom dia! Como foi? Como foi a semana? Como foi? Tchau! Não, 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 não. Não, 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 não. . 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 Eu vou deixar o dia e um gato a smelta. Isso é só uma animação. Isso é muito difícil. Eu acho que você está aqui e... Eu acho que você está aqui. Eu acho que você está aqui. Eu acho que você está aqui. Eu acho que você está no meio. Não, 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 não. Na um momento, elevação é um brilho. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui vocês estão, vocês estão. Aplausos. Aplausos. Abracos. Basta, vamos lá. Aplausos. Aplausos. Obrigado. 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 O que é isso? Fazia anos de primeira vez que voltou a uma vez. Você diz que você vai em 20 quilômetros, e virou você vai para a uma cidade, mas você vai para a uma espécie de uma vez. Quando você fica em ferro, você vai para a ferro, você vai para a ferro e a ferro e a ferro, você pode ir a ferro. Você vai para a ferro. Você vai lá no começo. É, é. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é o que é? O que é o que é? O que é isso? É, é água e é pôrterre. Eu quero que você pode dar. É pôrterre. É, é água. É, é água. Amai, é isso bem. Parabéns We zijn hier van welkom 27 Ik zat gisteren mee geweest met de veld, ik had geen meer Ah ja, dat ga je niet krijgen Ik heb best eerder gezien Ik heb best eerder gezien Ik heb me gewoon een heel goed Ik had dat toch een koers geleden Ja, dat is wel wel Wat is het? Het is een bravoel Ik kan hem houden Goedemorgen Morgen Kijk het Goedemorgen 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 . . . . . . . . . Vamos lámpar. Então, o ponto do Puysteu, o Partho, o Brug de Canaaldijk e uma nova 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 volta para o Velho-Prostatio. E então você vai voltar para a 6 km, a 5 km. Ah, se eu não vou, então vou te dar para o mesmo tempo. E aí, eu vou lá para o Velho-Prostatio, e aí eu vou lá para o Velho-Prostatio. E aí eu vou lá para o Velho-Prostatio. Mas, olha... Mas, olha... A gente, a gente não está perdendo. Eu tenho esse problema. Eu não tenho nada. Eu também. Eu não tenho nada. Não, não. Tem água. Tem água. Tem água. Tem água. Tem água. Eu tenho uma vida muito. Eu tenho um prazer do carro. É maravilhoso. Eu tenho um prazer prazer. Eu tenho um prazer prazer. Eu vou usar um olhado. Vou fazer um prazer prazer. Bom, vamos para você... Um prazer prazer. Um prazer para você. Um pro um prazer para vocês. Um prazer prazer. Um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 IOC. vamos lá... eu disse não vou deixar o casamento vamos lá... é a mínima. está no meu irmão. a sua irmã. você tem o irmão? é muito bom de casa. você tem o irmão? é, ele que vai ficar em irmão. não tem nada, não tem nada, é o mesmo. e ai que você tenha o filho, A gente faz um pouco mais, pra gente! ... ... ... ... ... ... ... Eu vou fazer isso? Como ele não estava, eu estava bem. Ele levou aqui nós. Ele começou a vir e aí, e ele pôde ele para ter a base. Ah, ele tem uma vez? Ele tem um a esqueça de... Ele tem um um amigo? Ele tem um amigo. Ele tem um amigo, ele tem um amigo. Ele tem um amigo. Ele tem um amigo. Ele tem um amigo. A CIDADE NOVA 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 Eu não sei. Obrigado.